Bom dia, gente. Aliás, boa noite pra vocês, né? Porque o vídeo vai ser postado de noite, né? Eu fui desafiada por Darlene Edson, meu Deus, ele quer nem deixar eu filmar. Eu fui desafiada por ele a faxinar o kitnet. E se vocês verem, o estágio que faz aqui com o Net. Que Ian faz um furacão aqui. Muita gente não teve tempo de arrumar. Quer dizer, né? Só sobra pra mim. Aí eu vou mostrar pra vocês, começando daqui da cozinha. Isso foi rápido, não foi o que eu falei. Ignora o fã do musical, viu? Meu filho tá assistindo. Como vocês viram, ele dançando. Vou começar aqui pela sala, cozinha, sei lá. Brinquedo. Papel. Isso aqui foi que a gente, ontem foi pro supermercado. Aqui, eu peguei esse papel pra enterter ele, olha. A bandeja de ovos. O que ele fez? Olha a pele e brata. Ai, meu Deus. Só de olhar isso aqui, eu já tô cansada. Olha o estado desse quarto. Pelo amor de Deus. Tá brincando. A gente guarda as panelas aqui. Esse guarda-roupa tem que ficar fechado, porque se ficar aberto a ele, ele tira esse sapato tudinho. Já tem um aqui. Se a casa estiver bagunçada, toda bagunçada, isso aqui é um paraíso pra ele. Ele até fica quietinho. Agora, se estiver tudo arrumado, ele fica louco. Eu acho isso tão feio. E aí, da vez ele sai pro trabalho, bota o lençol aqui em cima, ao invés de botar lá pra ficar comigo. Não sei nem por onde começar. Eu vou juntar os brinquedos. Pronto, gente. Eu já arrumei a roupa. Agora eu vou arrumar a cama. Quer dizer, eu vou botar ela aqui em cima pra poder eu limpar o chão. Eu vou botar ela aqui em cima. Pronto, gente. Agora, olha onde eu botei o colchão pra poder arrumar isso aqui. Ai, cansei. Pra vocês verem. Você pegou no vídeo aqui, ele afastando a cadeira. Olha onde é que ele tá. Tentando abrir o guarda-roupa. Vamos continuar. Vai ser só uma faixinha simples, né? Se eu for quebra a cabeça com isso aí. Ainda falta a cozinha. Vou lavar o banheiro. Eu não sei como é que eu vou gravar pra vocês. Acho que eu vou lavar logo o banheiro. Não, não. Porque senão vai molhar a vassoura. Melhor varrer logo a casa. Eu não sei como é que eu vou gravar. Tanto lixo. Ai, como eu odeio isso. Mas eu vou ter que... Eu acho que eu vou abrir a janela e colocar as toalhas ali pra você tirar essas cores do meio. Pelo amor de Deus. Mara que o fotinho não puxe. É ver chover. O tempo daqui é bipolar. Uma hora tá sol. Outra hora tá chovendo. Do nada. Chove do nada aqui. Não, eu vou terminar de varrer. Me dê. Me dê. Eu vou chorar. Eu quero chorar hoje. Ok. Peraí. Pega a chave, ele gostou alto. A gente guarda aqui em cima da geladeira uns que o tabulismo porque se deixar ali já sabe, né? Coloquei um durex aqui porque ele já tinha furado. Eu não passo o pano nesse lado não, porque ia ver eu levar um choque, toda enferrujada. Eu não passo o pano nesse lado. Eu não passo o pano nesse lado. Não vai dar pra me filmar. Eu lavo no banheiro porque é muito pequeno e não tem onde eu colocar o celular por causa de liante. Aí não vai dar pra me filmar. Não, vai dar sim. Peraí. Vou lavar essa pavinha. Aí depois eu boto o celular em cima. Pra filmar eu lavo no banheiro. Bem legal. Deixa eu ver se vai pegar. Vou lavar as paredes do banheiro. Gente, deu memória cheia, tá? Aí não prestou. Mas eu limpei, tava bem limpinho. E eu vou passar isso aqui, que é muito cheiroso. Deixa muito cheiroso. Boto até aqui dentro. Passando as paredes. Ficou muito cheiroso com isso aqui. E só falta passar o pano na casa, né? Se iam deixar. Eu acho que eu vou colocar ele pra dormir. Pra poder eu filmar passando o pano na casa. Olha os olhos. Tudo inchado e chorar. Vou dar um banho nele e botar pra dormir. Bom, gente. Ele já tá dormindo. E agora eu vou passar o pano. Gente, agora eu vou fazer uma mistura meia doida pra passar o pano na casa. Tô falando. Paz. Tchau. Tchau. Olha, pessoal, como tá limpo. Tá tudo limpinho. Só que mais tarde é que eu vou lavar os pratos. É, nessas coisas, né? Mas tá limpo. Tá tudo limpo. E eu vou ter que encerrar o vídeo porque deu memória cheia. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E se inscreve no canal, tá? Beijo. E sim, Darlay, sou eu. Desafio você a fazer tudo isso que eu fiz. E eu ficar só deitada. E aí, eu vou fazer tudo isso que eu fiz. E aí, eu vou fazer tudo isso que eu fiz. E aí, eu vou fazer tudo isso que eu fiz.